Pega a Neda Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Pedido de amor por Carolina Sozinho pela noite eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu encontrei Carolina Bela Ai, 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 ai Vou seguir agora e vou cantar Ai, ai, ai Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Ai, ai, ai Eu sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Palma da mão Tchau, 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 tchau Calmo-se na boa, parceiro Vamos lá Alô, precão Alô, doutor Alô, pichote Só aqui Só aqui Só aqui Só aqui Swing up Swing up Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Pedido de amor por Carolina Sozinho pela noite eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu encontrei Carolina Bela Ai, ai, ai Sou feliz agora e vou cantar Ai, 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 ai Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Ai, 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 ai E como vai ser lindo a gente se amar Caramba, meu amor Ai, ai, ai Sou feliz agora e vou cantar Ai, 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 ai Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Ai, 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 ai E como vai ser lindo a gente se amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.